Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 1º de agosto, 1º João 4, 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. O grande desejo dos seres humanos é amar e ser correspondidos. Consciente ou inconscientemente, todos buscam relacionamentos duradouros e repletos de amor. Só esse sentimento pode salvar, curar e libertar as pessoas do medo, da insegurança e das prisões materiais e espirituais. O amor confere equilíbrio à existência. Este sentido é a energia que move a vida. O amor, amar e ser amado, não é assim? Faz parte da nossa natureza, faz parte do coração de Deus. Deus nos ama e Ele também quer ser amado. Eu participei de uma missa ontem e o sacerdote falava assim, quem foi o seu primeiro amor? Quem foi o primeiro amor da sua vida? Ele falou assim, eu sei que muitos aqui vão pensar em alguém, lá da adolescência, primeiro amorzinho. O nosso primeiro amor foi Deus, foi Jesus, sabe por quê? Ele nos amou primeiro, por isso Ele é o nosso primeiro amor. É tão lindo, né? Então é isso, gente. Nós precisamos amar para ser amados, não é? E nunca, em momento algum na sua vida, se sinta uma pessoa mal amada ou não amada. Muitas vezes nós humanamente buscamos nas pessoas essa necessidade do amor, de ser amada, de ser querida. Mas o ser humano, ele é falho, ele é vazio de si. Por isso, talvez você que me ouve tenha passado por momentos tão difíceis na sua vida, tantas decepções com os amores da sua vida, porque não foi correspondido. Saiba e coloque essa verdade no seu coração. Eu sou filho, eu sou filha muito amada de Deus. Ele me amou primeiro e Ele me ama infinitamente. Ele me ama ao ponto de se dar numa cruz para mim, é por mim. Eu tenho valor, eu tenho valor. Todos nós buscamos relacionamentos duradouros, mas nessa terra tudo tem um fim. Só é perene a vida que vem do Senhor. O único amor duradouro por toda a eternidade é o amor de Deus. Nós precisamos pedir a Deus esta graça de amar. Amar sem medidas, amar sem limites, amar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, mas amar acima de tudo o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Vamos rezar junto? Eu sempre faço essa oração, porque eu aprendi de Santa Teresinha. Ela falava assim, Senhor, eu quero te amar tanto, mas eu quero te amar tanto, que o meu coração chegue a doer dentro do meu peito de tanto amor por Ti. E eu rezo. Eu sou muito depota de Santa Teresinha, eu amo os escritos dela. E quando eu li isso, eu fiquei encantada. Eu falava, Senhor, eu também quero que o meu coração chegue a doer de amor por Ti. E eu clamo todos os dias para que o Espírito Santo me dê a graça de dilatar o meu coração, de ampliar o meu coração na capacidade de amar a Deus. Amar cada dia mais. Amar cada dia mais. E eu lembro quando o Monsenhor Jonas tinha saído do hospital, chegou na Canção Nova e acho que logo depois ele faleceu. O pessoal estava filmando e alguém da comunidade gritava assim, Padre Jonas, eu te amo. E ele, cabunzinho, todo feliz, ele falava assim, eu também amo e quero amar mais, e quero amar mais. Ele fazia. Eu pensava, meu Deus, um homem de Deus, um homem tão santo, né? Quem acompanhou o Monsenhor Jonas sabe. E ele ali, ó, todo, né, assim, com a vida ali, nos últimos dias, né? Uma alegria no coração e um desejo de amar mais. Mais, era o que ele falava. Eu também amo e quero amar mais e mais. Que o Senhor nos dê essa graça de amá-lo. Fala pra Jesus, Senhor, eu te amo. Eu te amo com toda a força do meu coração. Mas eu quero amar mais, Senhor. Muito, mas muito mais. Por isso, Espírito Santo, arrebenta o meu coração. Dilata, amplia a minha capacidade humana de amar. O meu Senhor e meu Deus. Deus te abençoe e te dê um dia muito feliz e cheio de amor.